Foi realizada nesta sexta-feira a sessão solene da Câmara de Vereadores no Centro de Eventos do Parque Yara, uma homenagem às personalidades políticas do período de 1961 até 2011. O evento reuniu aproximadamente 600 pessoas, entre elas ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-vereadores. Além de familiares e convidados dos homenageados que fizeram parte da história dos 50 anos do município. Estava presente o primeiro prefeito eleito no ano de 1961. Hoje, com 83 anos, ele fala sobre a cidade. Pô, evoluiu, né? Como ele falou ali, né? Naqueles tempos o povo era pobre, ninguém tinha nada. E hoje já a colônia, a agricultura é forte, né? Tem, e já tem também pessoas formadas, já daqueles que eu construí a escolinha para estudar. Inclusive o Cristinho, que começou a estudar nas escolinhas que eu construí. E daí seguiu para frente, né? Aí foi com a evolução. Eu cheguei até o ponto de criar o ginásio e criar o segundo grau. A homenagem é o reconhecimento para todos que contribuíram e auxiliaram no desenvolvimento de Renascença. O acontecimento é um momento nobre e faz parte das comemorações dos 50 anos da cidade. Uma homenagem merecida a essa gente, que a administração municipal, juntamente com o Poder Legislativo, se sente imensamente agradecida por tanta gente de tão distante ter vindo. E junto fazer mais essa página da história, registrar esse momento especial, para que fique nos anais escrito e documentado, para que no futuro também isso sirva de referência de história dos 50 anos do município da Renascença. Também foram homenageadas mais duas pessoas, com o título Cidadão Honorário e Honra ao Mérito. Doutor Carlos Alberto Viana, pelos serviços prestados ao município, como médico, colaborando com a saúde da população, desde 1971. E Darcy Antônio Passi, historiador, dedicado, que resgatou a história dos 50 anos de emancipação política administrativa de Renascença e transformou em livro, que foi lançado nesta noite e entregue uma cópia a cada pessoa homenageada. Um sonho realizado que fica a memória das pessoas vai ficar preservada, né? E com tantas autoridades aí que receberam esse livro, espera-se até que as pessoas que receberam, esses mais velhos aí, que vão acabar lembrando que tem alguma coisa guardada em casa, que serve para a gente escanear e guardar e fazer, no futuro pôr no museu ou fazer um outro livro.